Papai Noel, eu quero que você me dá uma bicicleta. Maria Eduarda veio fazer o pedido, mas o Papai Noel dos Correios está recebendo cartinhas que serão entregues no próximo mês. As cartas selecionadas são de crianças de até 10 anos de idade em situação de vulnerabilidade social. No ano passado, através dos Correios, pouco mais de 9 mil crianças tiveram um Natal mais feliz. Há 25 anos, a campanha Papai Noel dos Correios conta com a colaboração dos padrinhos, como são chamadas as pessoas que adotam uma carta. A sociedade que quer adotar, que quer fazer o bem, e o Papai Noel que sai entregando, distribuindo e realizando sonhos. As cartas estarão disponíveis até o dia 12 de dezembro. Cartas como a de Brenda, que conta que os pais são desempregados e não têm condições de dar uma bola no Natal. O próprio Papai Noel se emociona ao proporcionar alegria a essas crianças carentes. É uma emoção muito grande, que a gente vê, claro, quando a gente vê nas crianças, a gente vê a sinceridade, a gente vê a pureza em cada uma delas. É uma satisfação enorme. Só quem participa e sente para ver. As cartinhas estão disponíveis na Casa do Papai Noel, na Praça João Lisboa, e nas agências dos Correios do Jaracati Shopping e no Shopping do Automóvel. E em Imperatriz, nas agências dos Correios do Centro da Cidade. Legenda Adriana Zanotto